Salve salve galera tudo tranquilo com vocês? Estou aqui no novo mapa o Ragnarok. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da base. Já deixa o seu like e inscreva-se no canal se você quiser. Pessoal hoje não vai ter salve porque eu editei um vídeo atrás do outro. Vai ser sempre assim agora, um vídeo eu mando o salve e o outro não. Para ficar mais fácil para mim postar o vídeo no horário certo. Olha só eu vou mostrar a base. Está top né? Eu não fiz uma casa eu só coloquei as fundações em cima de uma estrutura do jogo. Isso foi o que eu consegui fazer né? Lembrando que tem mais recursos no mapa antigo. Eu tenho que pegar depois. Eu vi que tinha algumas barras de HP pelo mapa daí eu decidi ver o que é. Vamos lá com a Mothra. Ficou pequena, mas está tranquilo. Lembrando que eu vou ter que configurar os spawner dos dinos de novo, porque eu mudei de mapa né? Eu arrumo isso depois também. Olha só galera, foi como eu falei. Eu estou com os gráficos no alto e não fica travando igual aquele mapa lá. Muito bom. É, não vai ter muitos Kaijus, mas no próximo vídeo vai estar lotado de Kaiju, o mapa. Vai ser um pé final. Vai ficar não e 20 centenaps. Vamos lá pegar isso. Vamos lá. Para eu buscar uns ação, eu sou o cara. Dá a дела mais melhor. Se inscreva o vídeo. E botou o link! Bem que poderia aparecer um Ghidorah aqui, né? Olha só um berremute! Poxi, não tem muita vida. É bem fraco, mano. Eu vou tentar domar se não der eu quilo, porque olha a vida dele, é muito baixa. Tchau! Eu nem sei porque eu estou tentando domar esse bicho, ele nem tem o mínimo que é um milhão de HP. Pessoal eu não vou ficar perdendo tempo com ele não, já vai de F. Eu vou farmar o corpo dele só para pegar as Kaiju Gesells. Pessoal eu não vou ficar perdendo tempo com ele não, já vai de F. Pessoal eu não vou ficar perdendo tempo com ele não, já vai de F. Pessoal eu não vou ficar perdendo tempo com ele não, já vai de F. Pessoal eu não vou ficar perdendo tempo com ele não, já vai de F. Pronto, agora eu vou procurar outro Kaiju para domar. Vamos nessa motrinha. Uma planta carnívora. Receba o teu rapaz. Já vai de F. Tem mais um Kaiju aqui? Tem mais um Kaiju aqui? Olha isso. Olha isso mano. Olha isso mano. Colossalus, eu nunca tinha visto ele. Estou vendo que ele não vai pegar torpor. Já sei, eu vou testar com o Crawler. Ele dá torpor. É, ele é imune ao torpor do Crawler. Eita rapaz, é um Zela baby. Eita rapaz, é um Zela baby. Cara, eu já estou vendo ele indo de F para esse titã aí mano. Eita rapaz, é um Zela baby. Não estou nem aí se é um titã forte. Caiu. Eita rapaz, é um... Refirma. Seja meu rapaz. Afemano, ele comeu a carne bem na hora. Mas não é possível, cara. Bicho chato, mano. Para que fazer isso com o Zella Baby? Afemano, ele killou o Zella Baby. Eu vou fazer a mesma coisa com ele agora. Não estou nem ai. Agora tome o troco aí, seu bicho asqueroso. Olha, mano, que triste, né? Não era para acontecer isso se eu estivesse derrotado aquele bicho antes. Eu vou tentar achar outra criatura, né? Se eu achar, eu volto. Galera, olha, isso, rapaz. É simplesmente um varã maluco. Ele é muito forte. Você já deve ter uma noção da força dele. E é esse garotão que eu vou domar, rapaz. Simplesmente 82 milhões de HP. Que dino absurdo. Para domar ele tem que ser na Rocket. É até difícil de ver pelo Spyglass. Está com Torporem. Olha lá, está subindo. O B-Shower é o mesmo lugar. Atenção da e o mesmo lugar é o mesmo lugar. E com o mesmo lugar é da Copyright. Qual é a tua figura e a tua coisa que eu obedei? Apenas, olha lá, está abrindo. É perigna o mesmo lugar. Está abratado para desprestas. Apenas, olha lá, dá uma nova. Apenas, olha lá, está a gente. O B-Shower é a Shouta, está abrindo. Apenas, olha lá. Apenas, olha lá, está a gente. Apenas, olha lá. O B-Shower é o mesmo lugar. duro na queda hein? Olha só, será que dá para deitar ele no rifle agora? Eu vou tentar. 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 Mano, já era para ter caído. Esquece, vai ter que cair na Rocket. O bicho desviou. Pronto. Tem um bicho atacando ele, mas ele nem leva dano. Eu tive que fazer isso, não teve jeito. Está ótimo. 98% de efetividade ainda. E aí, eu vou tentar. Derrubei um espino que estava atacando ele. Agora é só dar a carne. Lembrando ele dá dano só de você chegar perto. Bora maluco. Come essas carnes aí rapaz. Boa garoto, está domado. Agora eu tenho que levar você para a base. Dei um gama aqui, porque está um breu danado. Olha que legal o Godzilla à noite. Gostei muito. Você me ajudou muito em Mothra. Olha esse escorpião gigante aqui. Já vai de F. Se eu não me engano, ela farma os corpos também. Boa. Então, vamos lá. Boa. E aí E aí E aí E aí E aí O termo Gojirã ilumina mesmo em já fiz a sela do varã, agora eu tenho que ver o dano inicial dele. Música Do nada a motra sai. Receba, mano ele vai ser o mais forte da base, 400 mil de dano base, meu deus hein. Esse bicho é muito apelação. Olha o grito dele. Muito massa. Quem vai ser um oponente digno de enfrentar esse varã? Quando eu foro para ele, meu amigo, só a Jormungand pra parar ele, eu acho. Valeu a todos que assistiram até aqui, tamo junto tropa. Falou pessoal até o próximo vídeo.